Essa turma está muito agitada. Vamos lá. Já entrei um tempão, estou abrindo e-mail e vocês ainda estão pegando o caderno. Vamos lá. Beleza. Então, olha só, nós vamos fazer a correção das expressões numéricas de ontem. Tá? Acho que todos aqui estavam na aula de ontem, né? Giovanni não estava presente, mas estava em casa. Não teve uma pessoa ontem porque ele é novo. Repete, por favor. Só não teve uma pessoa na aula ontem porque é novo aluno. Ah, tá. Então, olha só. Vamos lá. Vamos começar a resolver a letra A. A gente vai começar a resolver pelos parênteses, não é isso? A gente viu ontem. Como tem dois parênteses, um separado do outro, a gente pode fazer os dois simultaneamente. No primeiro parêntese, como só tem uma conta, a gente já vai eliminar ele. Então, vai ficar três mais dois, cinco. Aí, vou repetir o sinal de vezes e vou resolver o segundo parêntese. Tá? Que também só tem uma conta. Cinco menos um, quatro. E repete o mais quatro no final. Aí, pessoal. Pra linha de baixo, sobrou uma multiplicação e uma adição. O que a gente vai fazer primeiro? Multiplicação. Cinco vezes quatro. Vinte. Aí, repito o mais quatro. Certo? Tá corrigindo? Cadê suas expressões? Você tá corrigindo? Ele tava na aula online, então ele tem. Cadê as expressões? Não é aí, não. Não é aí. Pula a folha. Pula a folha. Já é o segundo exercício de expressão que a gente faz, não é? Então, não é o primeiro. Deixa eu ver, senhor. Cadê? Presta aqui, João. Cadê o seu primeiro exercício de expressões? Aonde que tá? Cego. Tá aqui, ó. Tá cego, assim que você fala comigo? Sou coleguinha seu? Não. Tá aqui, ó. Esse já é o segundo exercício de expressões. O primeiro você não tem. O primeiro você não tem. Esse aqui vai até a letra N. Ontem eu não corrigi um que ia até que letra? Até aqui. Ontem eu não corrigi expressões numéricas? Sim, até a N. Ontem você corrigiu as expressões numéricas. Essas foram as primeiras expressões. E a de ontem que você mandou pra casa foi até a N. Mas antes eu tinha passado uma até a letra H. Aqui, até a letra H. Essa aí que Giovanni não tem. Ele não tem? Não. Até a letra H ele não tem. Que foi o primeiro exercício que eu corrigi ontem. Que ele tava online e não corrigiu. Exatamente. Então depois a gente vai chamar a tia Beth e vai passar pra ela que você pulou uma atividade. Tá? Pulou, filho. Se você não tem, tá onde? Você tem a que vai até a letra N. Antes dessa teve uma outra até a letra H. Essa que eu passei até a letra H, eu passei quando? Tia Beth? Foi ela que passou? Foi a tia Beth que passou ali? Não. Tia Lu, chama a tia Beth quando ela passar por ali. Tio, se você passar por aqui, a data foi no dia 18. Foi dia 18? Você acha que você faltou, Giovanni? Mas ontem eu coloquei na tela. Você tava online e tinha que ter copiado. Pessoal, olha só. Baixa, menos, menos, calma. Tão muito agitados. Então, olha só. Aí agora a gente vai fazer o 20 mais 4, não é isso, pessoal? Sim. 20 mais 4, aí é o resultado da expressão, 24. Certo? Todo mundo acompanhou? Sim. Beleza. Agora B. Tem que dar um enter aqui pra não embolar. Aí na letra B, pessoal... Calma aí. Na letra B, a gente vai começar resolvendo parênteses, tá? Então, o restante, 82 menos 8 vezes 7 e o dividido, isso tudo a gente vai repetir. Aí a gente vai abrir o parêntese e dentro do parêntese, qual a conta que a gente vai fazer? 1 vezes 3. 1 vezes 3. 1 vezes 3. Ative o primeiro, isso aí. Então, vou repetir 4 menos e vou fazer 1 vezes 3. 3. 3. Fecha o parêntese. Eita. Fecha o parêntese, bota o sinal de igual e flum. Próxima linha. Isso aí. Agora a gente vai finalizar com parêntese, certo? Então, a 8, 2 menos 8 vezes 7, dividido por 4 menos 3, 1. Repete o sinal de igual e linha de baixo de novo. Agora, pessoal, a prioridade é a multiplicação e divisão na ordem que aparecem. Qual que aparece primeiro? É a multiplicação, não é? Não. Sim. Entre multiplicação e divisão. Qual que aparece primeiro? Multiplicação. Multiplicação. Sem problema não, Lu. Pode ficar à vontade. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação. 8 vezes 7, 56. E vou dividir por 1. Certo? Certo. Pessoal de casa, até aí tudo bem? Sim. Beleza. Agora sim, na próxima linha, entre a de menos e a de dividir, eu faço a de dividir. 56 dividido por 1. 56. Sinal de igual. E vamos para a última linha. 82 menos 56 deu 20 e... 6. 6. 6. Exatamente. Agora, vamos para a letra C. Vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro nessa letra C? 6. Vezes a que está dentro do parêntese, né? O restante a gente vai repetir tudinho. Desalinhou. Toma aí. Toma aí. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aqui. Pá. Aí, melhor. Espaço, espaço. 25. Está voltando para o lugar. Foi. Foi. Não, não. Toma aí. Não. Não. Beleza, ótimo, excelente. Isso aí. Ó, 10 menos, aí dentro do parêntese é a multiplicação, que dá 6, mais 1, fecha o parêntese, cadê o 1? Fecha o parêntese, fecha o colchete. Sinal de igual e... 1. C. Pô, terceira linha, desculpa. Repete o 25 e o menos, colchete, 10 menos, aí agora eu vou resolver o parêntese. 6 mais 1? 7. 7. Fechou o colchete. Igual. Terminamos com o parêntese. Aí, na próxima linha, a gente vai terminar com o... Colchete. Que é, colchete. Com o colchete. 25 menos... 10 menos 7? Dá 3. E sinal de igual. Aí, por último, vamos fazer o 25 menos 3. 22. Finalizamos a expressão. Ficou alguma dúvida? Não. Oi, amor. Ele tá conseguindo? É, o problema é se passar daí. Até agora tá dando, né? É. Essas aí já vão ficar complicadas. Isso aí. Se bem que essa aqui acho que é a maior. É. Mas vamos lá. Vamos torcer pra dar tudo aí. Tá? Posso começar a D, pessoal? Pessoal de casa também? Posso começar a D. Então, ó. 70 menos... Pessoal, por favor. Abre o colchete. 12. Mais. Abre parênteses. Aí dentro do parênteses eu faço a D. 10. Vezes, né? 5 vezes 2. 10. 10 menos 1. Fechou. Aí repete o mais 6. Fecha o colchete. E? 9. Entendo. Você entendia? Hã? Ah, eu também estou. Vamos lá. Dá um espacinho. 70 menos. Abre o colchete. O que eu faço aqui agora? Vou eliminar o parênteses, né? O parênteses. 12. Mais. Aí vou eliminar. 10 menos 1. 9. 9. Mais 6. Fechei o colchete. Igual. Próxima linha. Pessoal, nessa letra D, não estou dizendo que é obrigatório, tá? Bota essa máscara, Guilherme. Vamos lá. Nessa questão, como dentro desse colchete aí, eu só tenho adição, tem várias adições para fazer? Então, a gente pode fazer todas as adições de uma vez só. Lembra que quando a gente soma, a única continha que a gente faz, que a gente pode somar mais de duas parcelas é a adição? Então, como a gente tem três parcelas aí, a gente pode somar tudo de uma vez só. Não tem problema. Quem fez uma de cada vez, não está errado, tá? Isso. Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que eu vou fazer tudo de uma vez só, porque pode. Quem não fez, não está errado. O interessante, o importante é que no final, o resultado dê igual. Não tem problema. Pode. Então, eu vou fazer 70 menos... Professor, você está na letra E? Na letra D, D de dado. Dá 21. Dá 21 com mais 6, dá 27. Eu vou somar tudo de uma vez. Ah, tá. Foi o que eu falei, é. Quem fez o 21, depois repetiu mais 6, e depois fez 21 mais 6, 27, dá no mesmo. No final, dá a mesma coisa. Tá, Grêmio? Aí, agora, 70 menos 27, dá quanto? 43. É isso? Sim, 43. Belezinha. Agora, a letra E. A letra E. Aí, na letra E, o parêntese primeiro. Então, 8... Dividido... É, essa conta pode ser feita também. Por quê? A colega aqui falou, pessoal. 8 dividido por 2, a colega já falou. Que dá 4. Reparem que essa divisão, ela está completamente separada do colchete. E tem um sinal de mais depois dela. Estão vendo? O pessoal de casa está conseguindo ver também? Sim. Então, nesse caso, nesse caso, como ela está separada do colchete, a gente pode fazer ela logo de cara também. Não tem problema eu pegar 8 dividido por 2 e já botar 4 aqui. Repetir o sinal de mais, mesmo sabendo que o parêntese tem que ser feito primeiro. Mas ele não vai... Como essa conta não vai alterar o resultado lá de dentro, então a gente pode fazer de boa também. Oi? Não vai alterar em nada. Agora, dentro do parêntese, eu faço primeira de vezes. 4 vezes 2, 8. Mais 1. Fecho o parêntese. Não, não vou fazer ainda porque eu já fiz a de vezes. Aí uma de cada vez. Tá? Aí vou para a linha de baixo. Agora sim eu vou terminar o parêntese. 4 mais colchete, 15 menos, aí o resultado do parêntese. 8 mais 1, 9. Fecho o colchete, sinal de igual. Entrou um V ali. Vou continuar. Agora eu tenho que eliminar o colchete. 4 mais, aí o resultado do colchete. 15 menos 9, 6. Sinal de igual. Beleza? Aí na linha de baixo, 4 mais 6, 10. Anota de todo mundo no teste. Não é isso, pessoal? É, sim. Aí. Agora a letra F. Giovanni, foi o banheiro, vai se enrolar todo para copiar. Oi, alguém me chamou? A minha conta está de um jeito diferente, mas deu menos resultado. Foi porque esse 8 dividido por 2, você não tinha feito de cara. Você deixou para fazer no final, não foi? Isso. Então é por isso. Foi o que eu falei. Quem deixou para fazer depois não vai alterar nada. Eu só disse que pode ser feito antes porque ela não vai alterar, justamente por isso. Então na letra F, pessoal, a gente vai começar resolvendo os parênteses. Vou dar mais um enter aqui para F pular para a linha de baixo, para não ficar embolado. Só para não ficar embolado. Não, tranquilo. Reparem que nessa letra F nós temos dois parênteses e cada um tem uma continha simples dentro dele. Então vou eliminar os dois parênteses na primeira linha logo. Tá? Ó, 9 mais colchete, 4, mais 2, vezes aí o parênteses. 6 menos 4, 2. Mais o segundo parênteses, 2 mais 5, 7. Fecha o colchete, menos 8. Beleza? Agora, pessoal, tem que resolver o colchete. Qual a conta que eu vou fazer dentro do colchete primeiro? 2 vezes 2. Você está em qual, cara? Na B de bola ainda? Na B. Aí a D você está vendo aí, cara. Está aqui em cima. Termina aí de ver logo que eu vou precisar descer, tá? Então vamos lá. Vou fazer de vezes dentro do colchete. Desculpa aí quem me respondeu. Vamos lá. E dentro do colchete eu vou repetir o 4, mais aí 2 vezes 2. 4. Mais 7. Fecha o colchete. Menos 8. Aí a gente cai naquela mesma esquema lá de cima. Da letra D de dado. Dentro do colchete eu só tenho conta de mais. Então eu posso somar tudo de uma vez só. Tudo bem? Aí eu vou somar. Resolveu a lapiseira aí? Aí eu vou somar tudo que está no colchete. 9 mais... Aí vamos somar tudo. 4 mais 4 mais 7. Deu? 15. Isso aí. Menos 8 no final. Agora eu tenho que fazer uma por uma. 9 mais 15. 14. 24. 24. Aí 24 menos 8. 16. 16. A mosquinha foi embora. 16. Posso tirar da D? Já está na E, né? Show. Já copiou a E? Foi para a F? Ótimo. É, mas vou colocar de novo aqui a resolução dela que pode ter alguém que faltou no dia. Tá? 50 mais... 50 mais... Eu sei que a gente já fez essa, tá pessoal? 10 menos 2 vezes colchete. Parênteses 6 mais 2, que é o resultado da divisão. Então, fechou parênteses, menos... Aí outro parênteses, deu 7. Fecha o colchete, fecha as chaves. Isso? Agora a gente vai eliminar esse último parênteses aí que ficou. Calma aí, entrou mais. Vezes colchete, 8, menos 7. Fecha o colchete, fecha as chaves. Isso? Aí agora a gente elimina o colchete, que é o 8 menos 7. 50 mais chaves. 10 menos 2. 10 menos 2, que é o resultado da multiplicação. DC. Faltou igual. Aí 50 mais 8. Dá 58. Beleza. Quem não tinha, agora tem. Vamos lá. Chega a primeiros parênteses. Diz, ó, 180, dividido, chaves, 10 mais 2 vezes colchete, 20 menos 45, dividido. Isso aqui tinha que ter um espaço. Por parênteses. Ih, eu, hein? 13 é menos 2 vezes 5, 10. Fecha o parênteses. Fecha o colchete e fecha as chaves. Agora a gente vai eliminar esse parênteses. Beleza? 180, dividido, chaves, já estou devagar, gente. Pô, é mais rápido vocês escrevendo do que eu digitando. Olha, já voltei, olha que beleza. Menos 45, dividido pelo resultado de 13 menos 10, que dá 3. 3. Fecha o colchete, fecha a chave, sinal de igual e pum. Linha de baixo. Gente, o pum é brincadeira, não é para ninguém soltar pum aí não, pelo amor de Deus. Eu falo pum na hora de pular a linha, vai que alguém leva a sério o negócio, né? Pode. Principalmente presencial, né? Ninguém merece. Vamos lá. Dois vezes. Aí agora, dentro do colchete, o que eu faço primeiro, pessoal? 45 dividido por 3. 45 dividido por 3, né? Então, o que dá? Quanto é? 45? 15, né? 0 por 3, 15. Fechou o colchete, fechou a chave, igual. E linha de baixo. Agora nós vamos dizer... Oi? Sim, agora sim. Agora a gente vai eliminar o colchete. Oi, Fim. Oi, Fim. Oi, Fim. Oi, Fim. Calma aí, quem? Você? Abre chaves. 10, mais 2. Fez. Ih, tem um neném aí. Botando a boca no mundo, hein? 20 menos 15. 5. 5. Fechamos as chaves, igual. Giovanni, esse ano vai aprender a gostar de matemática. Vocês vão ver, hein? Não? Ó, agora dentro das chaves, eu vou fazer primeiro qual? A de mais ou a de vezes? A de vezes. Claro que não. A de vezes. Vezes. Giovanni é do contra. Já percebi, já percebi. Se todo mundo fala A, ele fala B. Mais. 2 vezes 5. 10. 10. Fechou a chave. Igual. Ó, o outro ali tem mania de acelerar as paradas. Tô vendo. A última o quê? Expressão? Não. É, dá pra... Só se você botar o resultado final do lado, do igual. Pode ser também. Aí você faz só mais uma linha, beleza? Então vai ficar 180 dividido por 10 mais 10. 20. 20. Aí você já bota o resultado aí do lado, ó. 180 dividido por 20, deu? 90. 90 não. 9. 9. 90 é se fosse dividido por 2. Entendeu? Aí você bota só o 9 do lado do igual. Ah, tá. Show? Show. Show do milhão? Show do milhão? Show do milhão? Gente, ó. Olha aí, dentro do parêntese, que é o primeiro que a gente tem que fazer, certo, Giovanni? Dentro do parêntese tem uma de dividir e uma de mais. O que eu faço primeiro? Dividir. Dividir. Isso aí. Na I. Bom dia, Aline. Bom dia. Então vamos lá. Dentro do parêntese primeiro, a divisão. Então, ó. 16 mais, abre colchete, 10, menos, aí parêntese. Agora sim, 18 dividido por 3. 6. Mais 2. Fechou, parêntese. Mais 5. Fechou, colchete. Tô esperando, gente. Eu tô bem devagarzinho. Com slow motion. Câmera lenta. Foi. Agora a gente vai eliminar o parêntese de vez. A pontinha que sobrou. É difícil, gente. Eu quero ver quem vai saber me responder essa. Colchete. 10 menos... 10 menos 4? Gente, 6 mais 2, gente. 6 mais 2. 30. Valeu, Giovanni. Ô, Giovanni. 6 mais 2, Giovanni. 8. 8. Mais 5. Fechou, colchete. É. Ele sabe, ele sabe. Aí, eliminamos o parêntese. Vamos começar a eliminação do colchete. Não tira a máscara não, gente. Pelo amor de Deus. Tira não, senão... O hospital de Covid é complicado. Vamos lá. Agora, como não é tudo demais, eu não posso fazer tudo de uma vez só. Fazer de gavar de gavarim. Primeiro eu vou fazer 10 menos 8? 2. 2. 10 menos 8. Tá vendo? Vocês se preocupam mais em falar? 2. Pessoal de casa tá bombando, tá? 50 mil a 49 mil e 500. Beleza. Ó, 10 menos 8, 2. Repetiu mais 5. E na próxima linha, eu vou eliminar, ó. Eliminar o colchete. 2 mais 5. 7. 7. Agora o pessoal do presencial respondeu primeiro, hein? 7. Aí, agora, 16 mais 7. 23. Agora responderam junto. Agora responderam junto. Tá empatado, tá empatado, tá empatado. Beleza? Então, vamos para a letra J. Gente, ó. Só sobre a aula. Só sobre a aula. Vamos lá. A gente vai ter que fazer primeiro o parêntese. Dentro do parêntese, qual é a conta que eu faço primeiro? Não tiro. Treses. Temos uma máquina de responder aqui, presencial, hein? 12 menos... Claro. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Ó, agora em casa ganharam. Em casa ganharem. Gente, ó. 6. Fechou o parêntese. Fechou o colchete. Vai se perder de novo, porque tá olhando pra lá, ó. O quadro tá aqui. Eu tô aqui. Você tá olhando pra lá? Tô entendendo. Vamos lá. Pois é, né? Vou mandar botar o quadro lá de lá pra ele. Aí ele vai ficar diferente de pagar. Então, olha só. Sobrou uma continha no parêntese. Deixa eu botar o igual. Temos que resolvê-la. Resolvê-la aí. Não é isso? Então, ficou 12 menos 6 mais 1. Essa é difícil. Admito. 7. 7. Fechou o colchete. Sinal de igual e... Pluf! Próxima conta. Não, não. Não acabou. Vou repetir o 25 menos. Agora vou eliminar. 12 menos 7. 5. Pô, agora é difícil. 25 menos 5. Isso é difícil. Essa? Zero. Essa tem que fazer 3... Essa tem que fazer 3 faculdades pra responder. 15. Que 15, rapaz? Peraí, tio. 20, foi mal. 15 aqui. 20. Peraí, tio. Volta lá rapidinho na H. Sem bater, sem bater. Volta em qual? Na H, rapidinho. Calma aí, amor. Calma aí, calma aí. Na H? É. Vamos lá, rapidinho aí, pra gente dar uma adiantada. Gente, Maria Helena tá aí hoje? Acho que não. Não? Vai lá, vai lá, filho. Gente, o que que houve com vocês hoje? Ó, respira fundo. Respira fundo. Terminou o H, colega? Colega. Peraí. Acabei. Vou dar uma musiquinha pra vocês, já, já. Acabei. Acabei. Depois da H é quanto? Ó, vou dar enter aqui na K, pra ela pular isso aí. Pra próxima linha, pra não embolar. Sobe ou desce? Desce, sobe, desce, sobe e põe. Que desce e sobe, desce e sobe. Aí, eu vou ficar doido. Subia pra cima e descia pra baixo. Gente, vocês estão empolgados, hein? Hoje é sexta-feira, é, hoje é sexta-feira. Olha só. Ó. Ó. Pessoal. Vamos começar. Ó, vocês estão embolando. Vocês falando aqui, acaba atrapalhando também o pessoal que tá em casa. Vocês pensam que não, mas atrapalha. Então, vamos lá. Vamos começar dentro do parêntese. Tem um. Uma de vezes e uma de menos. Eu vou fazer primeira de vezes. Então, eu vou repetir o noventa. Nas venta, nas venta. Nas venta, menos. Abre colchete. Vinte e cinco. Mais. Abre parêntese. Cinco vezes dois é difícil também. Dez. Menos um. Mais. Vou te dar um cascudo, hein? Você tá falando a linha de baixo já. Vou dar cascudo. Presencial eu posso dar, hein? Vamos lá. Agora a gente vai eliminar o parêntese de vez. Noventa menos colchete. Cadê o colchete? Vinte e cinco. Mais. Dez menos um. Nove. Mais três. Essa turma é a melhor que nós temos. Igual. Agora, pessoal, é exemplo daquela letra... D. D ou G, não sei. Aquela que você tava copiando quando foi lá e voltou. D. É a D. É a D. A exemplo da letra D. Dentro do colchete, eu só tenho conta de mais. Então, é uma adição de três parcelas. Posso fazer tudo de uma vez só. Então, vai ficar noventa menos o resultado do somatório aí. Vinte e cinco mais nove. Trinta e quatro. Com mais três. Trinta e sete. Mentira. Mentira. Vinte e cinco. Tá certo. Trinta e quatro. Tá certo. Com mais três. Trinta e sete. Pô, vocês estão tentando me enganar. Eu tô sentindo isso. Vocês estão tentando me enganar. Aí, agora ficou. Nas venta, menos trinta e sete. Quarenta e três. Quarenta e três, gente. Quarenta e três, gente. Não é nada. Mentira. Nada de quarenta e três. Quanto deu? Quanto deu, gente? Quarenta e três. É quarenta e três, não, gente. É cinquenta e três. Cinquenta e três, gente. Ó, presta atenção. Oi? Calma aí. O colega falou o que em casa? Quando eu ia falar que era resposta era cinquenta e três, ele falou. Pô, é. Tem gente aqui. Tem andado mesmo resultado. Ô, Giovanni. Eu vou chamar a coordenação, Giovanni, pra você. Não pode tirar. Covid. As pessoas estão morrendo. Ó, noventa menos trinta e sete. Vamos somar. Trinta e sete com cinquenta e três. Ó, três mais sete, dez. Vai um. Aí três mais cinco, oito. Com um que foi nove. Noventa. Então dá cinquenta e três. Tá? Tá. Letra K. Foi pra conta. Vamos pra L. L. Vamos lá. Letra L. Vamos começar pelos parênteses. Dentro dos parênteses, nós temos no primeiro parêntese, uma multiplicação e uma divisão, separadas uma da outra, pelo sinal de menos no meio. Como tem esse menos no meio, por causa do menos, eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Simultaneamente. Esse menos foi legal. Ajudou a gente. Ó, quarenta e cinco mais colchete. Aí abre parênteses. Oito vezes cinco. Quarenta. Menos dez dividido por dois. Cinco. Fechei o parênteses. Mais... Abre o outro parênteses. Dezoito dividido por seis. Três menos dois. Você engoliu o cosquinha? Não tá vendo. Procura aí, procura aí, procura aí. A graça. Vamos. Agora a gente vai eliminar os dois parênteses. Ó, quarenta e cinco mais colchete. Quarenta menos cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Mais... Três menos dois. Feche o colchete. Igual. Agora eu vou eliminar o colchete. Quarenta e cinco mais... Trinta e seis. E agora, quarenta e cinco com trinta e seis. Oitenta e um. Gente. Gente. Ó. Tranquilidade, ó. Faz amor. Vamos lá. Na letra M, vamos começar resolvendo os parênteses. Então, cinquenta menos dois vezes. Abre chaves. Sete mais oito. Ó, esse oito dividido por dois também, ó. Um mais antes, um menos depois. Não vai atrapalhar em nada eu fazer. Quatro. Menos... Abre colchete. Nove menos três. E multiplica. Cinco menos quatro é difícil. Um. Fechou o colchete. Fechou as chaves. E sinal de igual. É me sentindo até... Artista, artista. Era a morte. É. Eu vou estar transferindo a sua ligação? Não. Eu vou estar pesquisando? Eu vou estar falando com o meu supervisor. Vamos lá. Colchete agora. Vou fazer a multiplicação primeiro. Sete mais quatro, menos. Abre colchete. Nove menos. Três vezes um. Essa é difícil. Essa é difícil. Cara, você tá... Parece até jogo do Flamengo. Ele tá... Boca dada. Então, vamos lá. Elina no colchete. Cinquenta menos. Doze vezes. Abre chaves. Sete mais quatro. Menos nove. Menos três. Seis. Gente, eu já esqueci de fechar a chave aqui na linha de cima. Vocês nem... Foi só pra ver se vocês estavam atentos. Mentira. Mentira. Aí aqui fechei as chaves. Igual. E pluf. Tô calmo. Tô calmo. Tô muito calmo. Vamos lá. Sete mais quatro. Onze. Menos seis. Igual. Pluf, tia. De novo. Cinquenta menos dois. É melhor do que pum, né? Pum fede. Esse pluf não fede. Onze menos seis. Cinco. Cinco. Igual. Três, dois, um. Três, dois, um. É. Hã? O quê? Paro de tocar, infeliz. Cinquenta menos. Dois vezes cinco? Dez. E essa é difícil agora. Cinquenta. Que inferno. Cinquenta menos dez. Quarenta. 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 Caraca, sessenta e três vezes. Pula o balanço e faz a ene. Vamos lá. Dentro do parêntese agora. Eu virei até a tenor na aula. Três vezes. Abre. Chaves. Cinco mais. Oito dividido por dois de novo. Quatro. Oito dividido por dois de novo. Dá pra fazer. Ih, olha lá, né? Que isso não. Sai daí, cara. Três vezes. Sete menos seis. Faiou. 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 O grilinho agora chamou. Cri, 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 cri. Responde ou passa. Certa a resposta. Vamos lá. Cem menos três vezes. Abre as chaves. Cinco mais quatro. Menos. Três vezes um. Um. Três. Três. Se falar um, o cascudo come. Vamos lá. Cem menos três. Tô esperando. Espero. Tô esperando. Cinco mais quatro. Nove menos três. 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 Igual. Cem menos três vezes. Nove menos três. 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 O que que houve aqui, gente? O que que aconteceu? Não, mas já acabou. Não tem mais fechar. Agora, de vezes, primeiro. Três vezes seis. Três vezes seis. Tá muito devagar, hein? Cem menos dezoito. Chegou o carro do gás, ó. Oitenta e dois. Já ia falar que chegou o carro do gás. Ih, o que que é isso aqui? O que que eu quebrei? Caraca, aí, mó vacilo. Mó vacilo isso aí, hein? Isso aí não tava no script, hein? Deixa eu fazer uma chamadinha rápida aí, pessoal de casa. Atenção aí, por favor. Ah, o cocofone, o cocofone. Aqui não tá falando. Cocofone. Hã? Ah, tá com fome? Ah, eu entendi você falando cocofone. Falei, cocofone não é microfone. Vamos lá. Vinte e três. Atenção, por gentileza. Só responda quem for chamado. A não ser o pessoal de casa aí que seja pra dizer que alguém tá com microfone ruim. Alexandre. Está aí? Aqui? Tava aqui? Tava aí pra somar. Alexandre. Está aqui? Alice. Presente. Alice tá em casa. Alana. Alana. Brian. Enzo. Ou só responde quem for chamado. Gabriel. Luiz Santos. Presente. Giovanni. Pronto, agora não é mais a sua vez. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Presente. Está em casa. João Duarte. Presente. João Pedro. Eu tinha acabado a aula? Gente, olha só. Só responda quem for chamar. João Pedro, presente. Já escutei, João. Valeu. João Vitor. João Vitor não tá aí, não? João Vitor Fernandes. Tem o Almeida e tem o Almeida e tem o Fernandes. E um dos dois tá aí? Ah, ele é Almeida? Eu não escutei. Fernandes não está. Kaique Rodrigues. Bu. Não tá aí. Bu. Kaique Sereno. Kaique Sereno. Oi. 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 Luane. Luane. Marcos Felipe. Voltou também. Maria Helena. Voltou também. Maria Vitória. Presente. Aqui. Miguel. Presente. E o copo tava aqui. Tá no chão aí? Então eu larguei lá na outra sala. Aqui, na meia dois. Pera aí que eu já vou sair daqui. Pera aí. Nicolás Muniz. Pela fora, amor. Nicolás Muniz, tá aí? Tá aí. Nicole Brandão. Nicole Brandão. Nicole. Tá na outra sala? Tá não. Tem duas, Nicole. Nicolás é ele, pô. Né não? Nicole Brandão. Rayana Perassol. Olá, professor. Rayana Perassol tá online? Professor? Oi. Bom dia. Bom dia. Eu sou a mãe do Miguel, ele se perdeu. Você deixar aí na plataforma pra ele copiar, por favor? Ele se perdeu nas expressões todas? Não, ele se perdeu na letra... Depois da H. Depois da H, tá aparecendo aí pra ele, mãe? Assim? Aí daí pra baixo ele não copiou mais nada? Não. A senhora tá no grupo do Zap, da turma? Tô. Eu vou mandar o arquivo pra tia Beth e vou pedir pra ela compartilhar com vocês lá. Pode ser? Tá bom. Muito obrigada. Ah, por nada, querida. Então vamos lá. Rayane, Rayana Perassol. Pessoal, todo mundo sentado em silêncio, por favor. Chega. A gente brinca, vocês começam a abusar. Rayane. Rayane de Souza, tá aí? Presente. Tá, obrigado, Rayane. Renato Mauro. Não? Renato tá aí? Tá. Robson. Presente, filho. Senta aí, meu filho, por favor. Filho. Ah, chamou ele? Tá. Robson Adriano, tá aí. Presente. Riambi Temcu, também tá aí, tá? Samuel. Presente. Tainá. Tainá, tá aí? Tá aqui, desculpa. Tel, tá aí, que eu já vi. Vitória. Presente. Tio, eu tô aqui, Tel. Tá, vou cancelar o compartilhamento aqui. Aí eu vou salvar esse arquivo aqui. Pera aí. Aqui eu vou salvar como. Cadê? Onde estou? Quem sou eu? Área de trabalho. Só um minutinho, tá, meu amor? Gente, a tia já tá pra brigar comigo aqui na porta, tá? Vamos lá. Fechei. Parei a gravação. Tchau, até semana que vem. Mentira, até depois da manhã. Tchau, tá? Tá. Tchau. Tchau.